Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Tô saindo para dar o desfrute, olha Tô aqui no Uber Ainda tô aqui na 25 de agosto, ó Praça Humaitá Passamos da Praça Humaitá, olha Vamos aqui na Brigadeiro Lima e Silva Vamos comigo, dá mais volta Só se for agora O tempo aqui tá um solzinho, tá calor aqui Tá calor hoje, né? Um pouquinho aqui pra vocês me acompanharem Vamos passar o dia fora hoje, né? Um pouquinho da 25 de agosto pra vocês conhecerem E vamos que vamos Antes a Grande Rio ganhou, né? Primeiro campeonato da Grande Rio Só festa aqui em Duque de Castilhas Pega essa, meninas A quadra tava lotada, super lotada Só os componentes da escola já lotou, né? Dentro e fora Aqui Um pouquinho Pra 25 de agosto Ali tem um museu, olha Museu Essa loja aqui é nova Aqui também tá sem problemas, né? Vendo? Espero que dê pra ver Vendo? Um pouquinho pra vocês verem do lado de cá Aqui tem bastante lojas Um prédio comercial Ó A traseira, né? Perfeito Ali tem uma pracinha Que tem artesanato, né? Uma pracinha de artesanato Vamos ver se hoje tem Tem algumas barracas aqui hoje, olha Antigamente tinha delegacia do lado de cá, né? Tinha o fórum Agora o fórum tá lá na 25 de agosto Delegacia Tudo do lado de lá agora Quem vai lá pra Praça Maitá, né? Lá tem Vara da Infância Delegacia de Mulher Fórum Tudo pro lado de lá Aqui a linha do trem Aqui Aqui a Câmara Municipal Câmara Municipal Aqui a Rua da Feira E vamos que vamos Descendo aqui essa passarela Ali tem um extra Pra lá tem um extra Pra lá É o centro de Caxia Onde eu vou muito, né? Pra lá É o centro de Caxia Já começa aqui O centro de Caxia A quadra da Grande Rio Fica aqui atrás E Caxia tem festa Deve ter desfile sábado, né? Vamos ver Então aqui ó É a mão contra a mão Pra lá vai pra Pra baixada, né? Lote 15 Pra aquelas bandas de lá Gramacho Aqui deveria ter um chafari, né? Mas E Tem um sinal, né? Solta Que tá Já vai chegando Já vai deixando aquele joinha, né? Aquele comentário bacana Construtivo Afinal Nós estamos saindo, né? Vou tirar o óculos um pouquinho Tá quente Prendeu o cabelo, né? Ó Levou o bolo do mundo O bolo dele Tá aqui lindo Dozinho Saldado Né? Levar pra ele E passar o dia lá com ele Ó A quadra da Grande Rio Fica pra lá A quadra da Grande Rio Ali, ó Como que bom? Espero que dê pra vocês ver, né? Porque assim Dentro do carro No baixo, né? Às vezes não grava direito Mas Você tem uma noção Mais ou menos Daqui Do que de Caxias Ó Ali tem um hospital Um hospital infantil Muito antigo Esse hospital Um bracinho Uma quadra Pra lá vai pra Vigário Geral Parada de Lucas E vai pro Rio Também Olha que bom Tá dando pra ver Olha só Aqui tem um Né? Um Oing Pois Isso aqui Antigo Eu vi Isso aqui Antigamente Não tinha nada Não tinha casa Nenhuma Hoje é isso Que vocês estão vendo Não tinha nem Essa pista aqui Olha Nem essa pista aqui Existia É que eu falo Pra vocês Né? Desde pequenininho Barbacena Que eu ando Pra aqui Olha só Já que tudo aqui É Deve ter jacaré Ideia Pai de troço Aí dentro Esse Mangue Aí Tá aqui Pra vocês Comecei um pouquinho Pega essa agora Vitória Ivone Humberto Todas as meninas Passeando Camara Vão dar o desfrute Hoje Olha lá Tem um rio aqui Dá pra trás Um pouquinho Espero que vocês Forra a Chico Saia um pouquinho De casa Né? Eu mereço Né meninas Descansar um pouco Sair lá Pra ver meu filho Né? Dá um pouquinho De conversa Agora Cora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL